Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Gostaria de pôr em relevo duas propostas de alteração que são cruciais para uma melhor saúde das finanças públicas da Madeira. Uma primeira visa melhorar as condições de gestão da dívida pública regional, pretende-se um pequeno, mas importante, aumento do plafond de garantias a conceder pelo Estado. Uma segunda visa a regularização de valores significativos relativos a acertos de receitas fiscais que estão comprovadamente por entregar à região. Vise igualmente clarificar questões relativas à correta imputação à região de receitas fiscais que são, por direito, receitas próprias suas. Sensibilizo o Governo da República para a relevância destas propostas. É do interesse nacional e regional contribuirmos para finanças públicas regionais saudáveis. Para mais, num contexto de grande incerteza futura e ainda muito marcado pelo impacto da pandemia na despesa pública regional. Muito obrigado.